Música Música Sejam muito bem vindos ao canal Leodo Junior Rosa Desertos Estamos aqui para falar sobre Arábicons, as minhas pequenas Arábicons, as minhas bebezinhas Olha só, aqui tem Outra, né? E a gente vai mostrar a diferença Né? Desta Arábicons aqui, vou dizer que Espécie é essa e vou Dizer que espécie é essa Tá? É... espécie Não, porque espécie, todas as duas são da Espécie Adênio Arábicum Né? Primeiro, pessoal Vem a... na biologia Né? Antes da Espécie, vem a O gênero, né? E antes do gênero, vem A família Música 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 A família A família é a Pocinaceae Tá? Família Pocinaceae Que existem outras plantas Além da Rosa Desertos, assim como Os Pachipódium, certo? Os Pachipódium são parte Da mesma família Tá? São da mesma família Família Pocinaceae, tá? Depois, tem a espécie Pachipódium Tem vários outros tipos de espécie Então, tem o gênero Adênio Tá? Família Pocinaceae Gênero Adênio O gênero Adênio Comporta várias espécies, né? Que... A espécie Adênio Obesum Obesum é a espécie, tá? Adênio Arábicum Adênio Somalense Adênio Multifloro Adênio Suásico Adênio Socotrano Adênio Delfarense Adênio É... Oleifolum Adênio Oleifolum, né? Tem aquelas pessoas que chamam oleifolum Adênio É... Deixa eu ver se estou esquecendo alguma É... Nova Tanzânia, né? Que hoje é considerada uma espécie E... E por aí vai, né? São 11 espécies Tá? É... E... Então, esses nomezinhos Por exemplo, Adênio Arábicum Então, tem Adênio Arábico Adênio Obeso Que elas todas fazem parte Do gênero Adênio E são da espécie Arábico São da espécie Obesum São da espécie Somalense E cada uma tem suas características A Arábico As pessoas falam que a maioria das características Né? É... Primeiro é que o Caldex Ele... Os galhos saem geralmente do Caldex Né? Assim, ó Observe que essa aqui é uma Muito pequenininha Muito novinha, né? Mas já está florida Já está com botões, ó Lindíssima A flor da Arábico Ela é padrão, pessoal Às vezes ela muda Né? Existe um Arábico raríssima Que é a Arábico da flor branca Né? E existe uma mais rara ainda Que é o Arábico da flor vermelha Mas ela não passa disso A maioria das Arábicos São dessa flor aqui Pronto Chegamos aonde nós queríamos Né? Uma das... Outras características Por exemplo A folhinha aveludada Só que nem todas as Arábicos Tem a folhinha aveludada Vocês têm que prestar atenção nisso Nem todas as Arábicos Tem a folhinha aveludada Tá, pessoal? Essa, por exemplo Não tem Tá? Algumas Arábicos Tem a folha aveludada Somente embaixo Tá? Outras A maioria Tem em cima e embaixo A folha aveludada Tá? E outras Né? Que já é puxado Mais pra estar socotrando Né? Não tem A folha aveludada Como é o caso dessa aqui Que eu vou já dizer Qual é a variedade Então Depois da espécie Ainda tem as variedades Tá? As variedades Que eu quero que vocês entendam Quando eu Às vezes eu tô vendendo Sementes de Arábicos Eu disse Essa aqui é a Arábico Dwarf Essa aqui é a Arábico Rachini Essa aqui é a Arábico Black diante White diante São determinadas características Né? Que são Selecionadas E cultivadas Né? Essas características Geralmente são Cultivadas Em determinadas regiões De determinados países Como A Tailândia Né? Vietnã Indonésia Certo? E É Algumas desses nomes Eles São os nomes Dos Das localidades Onde Elas Foram Cultivadas Tá? Onde elas foram Cultivadas Outras Não É Então Tem muita variedade Tá pessoal Eu já fiz um vídeo aqui Eu vou colocar aqui Vocês cliquem lá E assistem Lá eu falo só sobre as variedades Eu estou em frente ao computador Mostrando Né? Exatamente o tanto de variedade Em alguns sites tailandeses Né? Que a gente coloca para traduzir E a gente pesquisa Porque a gente tem que estudar Para entender Para poder chegar aqui Fazer um videozinho bacana Para vocês Tá? Com todo carinho Né? Fazer um Esse vídeo bem legal Para vocês Então Né? Existem Inúmeras Variedades De Arábicum Tá bom pessoal? Inúmeras variedades De Arábicum Arábicum Dwarf Dwarf em inglês Significa não Significa pequeno É um Arábicum Que cresce pouco Né? Aí existe A Black De Ant White De Ant É Se refere a mais A coloração Do Caldex Né? Coloração Do Caldex E como é que eles Conseguiram chegar A essas diferenciações? Através do cultivar O que é um cultivar Pessoal? O cultivar É quando A gente Pega Uma planta E ela tem uma característica A gente poliniza ela Com uma planta Que tem uma característica Parecida E aí as filhotes E aí as filhotes Aquelas sementes Que nascerem Que florirem Né? Aquelas flores Se você quer uma característica De flor Você vai separar Se você quer uma característica De Caldex Você vai separar Se você quer uma característica De Caldex mais escura Mais clara Você vai separar Se você quer uma planta Mais esticada Menos esticada Você vai separar Uma característica Que você quer Naquela característica Que você quer Você vai começar A cultivar E polinizar Uma com a outra De novo Vai nascer outra planta E por aí vai Aí você vai separar Novamente Aí vai polinizar Entre elas Vai nascer outra E aí você vai selecionando Né? Uma seleção Genética De determinadas Características Tá bom pessoal? Aqui Eu estou mostrando Uma Arábicum jovem Né? Um arábicum jovenzinha E bem precoce Né? Já deu a florzinha aqui Tá? Já deu a florzinha Tá bom? Linda né? Essa aqui Por exemplo É um arábicum tradicional Como assim tradicional? Quando a gente compra A semente Geralmente a gente não Quando a gente não Não é identificado Então quando é híbrida A gente chama arábico Tradicional Porque a gente não Sabe exatamente É... De que região veio E tal Tanto é que hoje em dia Já existe arábico Brasília Né? Que são Híbridas Né? Que nasceram aqui Que são cultivadas aqui Já e tudo mais Entendeu? Mas que já Foram misturadas Vários tipos de arábico E aí já Já não se sabe mais Já não perdeu Aquela linhagem Genética Certo? E aí já não se sabe mais Qual é Então a gente chama De arábico tradicional É uma semente Arábico Que não sabe Qual é a espécie Porque ela não vem De uma espécie definida Tá certo? De uma variedade Definida Vamos dizer assim A espécie vem Porque é arábico Né? Mas não vem da variedade Da espécie definida Assim Agora essa aqui Não Essa aqui É um arábico Rachini Certo? Arábico Rachini Observem os detalhes Dessa lindeza Olha o tamanho Dessa flor Pessoal Olha o tamanho Dessa flor Certo? Não reparem Na minha unha Que eu tava no jardim Tá? Mas olha o tamanho Dessa flor Olha o tamanzinho Ó O tamanzinho Da flor Tá? O tamanho Da minha unha Praticamente Ela é muito pequenininha Vamos comparar Com o arábico Normal Tá certo? Então Uma das características Da arábico Rachini É a florzinha Pequenininha Tá? Bem pequenininha Outra característica Da arábico Rachini É Isso aqui Ó Muito galho Tá? Muito galho Na arábico Rachini Tem muito galho Isso significa Que se ela der Uma boa floração Vão ser muitas flores Porque cada ponta De galho É uma flor Né? Aqui ó A gente vê Nasceu 3 4 5 galinhos Direto do caldex Aqui não Sai um galho Sai outro E do próprio galho Já sai outros Ó Show Do próprio galho Já sai outros Ó Entendeu? Não saem todos Do caldex Não É uma planta Que ela Ela é menos robusta Menos robusta Que as outras Tá? É E Muitos galhos A folha Não tem A folha Não tem A Ela não é Aveludada Tá? E Olha A florzinha Dela Tá? Muito pequenininha Tem uma aranha Tem uma aranha Ó Tem uma aranha Aqui Ó ela ali Ó Cadê? Saiu Espero que não esteja Vindo aqui Pra minha cara Então pessoal É Então é isso Que eu queria falar Que eu queria conversar Com vocês Mostrar as arápicas São muito lindas É uma espécie Tá? É uma espécie Do gênero Adênio Da família Apocinaceae Depois vocês podem Estudar um pouco mais Eu fiz um vídeo Só sobre as espécies De rosas do deserto Todas as espécies Eu vou deixar aqui No card também Certo? Eu vou deixando aqui No card vários vídeos Pra vocês clicarem E assistirem Tá? Nesse momento Eu quero agradecer A Deus Por Poder contemplar Essa beleza Que é a criação Dele Sinceramente Pessoal Eu fico Eu tenho uma alegria Muito grande Assim Muito grande Um amor Muito grande Quando nasce Uma florzinha Assim Qualquer das flores Na rosa do deserto A rosa do deserto É muito fascinante Né? E eu agradeço A Deus Muito obrigado Meu Deus Pelo privilégio De cuidar Dessa tua obra Dessas coisas maravilhosas Que são A rosa do deserto Obrigado Pelo meu pão de cada dia Obrigado Pela minha casa Obrigado Pelos meus amigos Obrigado Pela minha família Pelos meus filhos Obrigado Pelo meu trabalho Senhor Pelo pão de cada dia Obrigado Muito obrigado Por tudo Meu pai Só tenho a te agradecer E agradecer A esse pessoal Tão especial Que são vocês Aí, né? Que fazem o canal Leandro de Unirro do deserto Crescer a cada dia mais Tá? Então Olha só Que coisa Maravilhosa Essa Arábico E esta Arábico Rachini Tá bom? Então é isso É Semente de Arábico Eu tenho A da Rachini Acabou Infelizmente As pessoas compraram tudo Mas da Arábico Né? Essa aí Arranjo Muito linda Não é não? E essa aqui É a minha Bebezinha Coisa mais linda Grande abraço Pessoal No coração Valeu mesmo Tá bom? Tchau Né? Tchau 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 Obrigado.